Se eu não tiver experiência comprovada na carteira, eu posso colocar no currículo? Olha, essa dúvida é muito comum entre os jovens que nunca trabalharam. Mas isso não é um problema e você não precisa se preocupar, porque eu tenho a resposta. Bom, como é seu primeiro emprego, o selecionador já imagina que você realmente não tem experiência profissional. Aí é só você destacar seus pontos positivos e suas habilidades. Bom, aqui ao lado tem alguns exemplos. Vamos lá? Atividades extracurriculares, voluntariado, idiomas, alguns cursos profissionalizantes ou de informática, e experiência sem comprovação, aqueles chamados bicos. Bom, e pra você que quer conquistar a primeira oportunidade, sabia que existe o programa Jovem Aprendiz e ele não exige experiência profissional? É isso mesmo, você pode conseguir a tão sonhada vaga bem mais rápido. Olha, mas pra entrar pro programa você precisa estar estudando, viu? E aí galera, respondido? Você pode acessar o site do ESPRO para descobrir outras habilidades para colocar no seu currículo e aí conhecer mais sobre o programa Jovem Aprendiz. www.espro.org.br Agora que eu respondi a sua dúvida, você pode encontrar mais vídeos sobre este e outros temas lá no canal do ESPRO no YouTube. É nesse endereço aqui, ó, youtube.com.br Valeu galera, um beijo e até a próxima! ESPRO. Ensino social profissionalizante. Educa. Transforma. Inclui.